Que beleza! Olá, Raul, que prazer! Que moral, hein? Tá todo mundo aí! Não, eu não penso em mais nada Só quero te querer Sem ter hora marcada Eu só penso em você Que acendeu minha vida Refloriu meu jardim Vejo o mundo de novo sorrindo pra mim Se eu já tive tristeza Nem consigo lembrar Porque a sua beleza Só me faz suspirar Lá vou eu delirando Tô no mundo da lua Eu me pego cantando no meio da rua É, que na verdade eu ando tão apaixonado Se você desmande Se manda no meu coração Então vem Que o meu desejo É, que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre É, que o meu desejo é ficar só do seu lado Lá vou eu delirando Pelo mundo da lua Eu me pego cantando no meio da rua É que na verdade eu ando tão apaixonado Se você te manda e manda no meu coração Então vem Que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre É que na verdade eu ando tão apaixonado Se você te manda e manda no meu coração Então vem Que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre Agora quem aprendeu canta bonito É que na verdade eu ando tão apaixonado É que na verdade eu ando tão apaixonado Se você te manda e manda no meu coração Então vem Que o meu desejo é ficar só do seu lado Pra sempre Lá, 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 Para ser lindo